Então pessoal, no vídeo de hoje aqui vou upar um campeão, na verdade uma campeã Que eu esperei por muito tempo, mas tipo muito tempo mesmo E acabando, bom, acho que vocês viram o vídeo que eu fiz aqui, de 40 segundos lá que eu upei o demolidor Mas, eu upei o demolidor e na semana seguinte eu tirei a guempo Depois de eu tirar ela, duas semanas eu dupliquei E eu fiquei feliz porque, pô, eu usei gema, usei pedras, tudo que eu tinha no demolidor E daí eu me arrependi porque eu ganhei a guempo Mas ela tá duplicada, tá 4,40, hoje eu vou colocar ela 5,50 E vou mostrar aqui ela 4,40, o estrago que ela faz e depois 5,50 A guempo ela é boa porque duplicada, cada golpe que ela vai dando, ela vai reduzindo a... Como é que é o nome? As habilidades defensivas do oponente Ou seja, depois acho que de 40 golpes, se eu não me engano Eu sempre falo se eu não me engano porque as vezes eu não tenho muita certeza de algumas habilidades Daí eu vou falando e no final se eu tiver errado eu me corrijo, beleza? Depois dos 40 golpes ela anula totalmente esquiva, anula totalmente limbo E essas habilidades chatas de defesa, beleza? Vou fazer aqui um teste de... Vamos fazer aquele teste padrão Contra Star Lord, Tuarte e... Quem mais mesmo que eu uso conta? E eu vou do do Lorde E depois dos 40 golpes ela anula praticamente as habilidades defensivas do oponente, beleza? E a outra parte da habilidade característica dela é que vindo de uma única fonte Ela não pode perder mais de 70 e alguma coisa por cento de vida de um único golpe Ou seja, se está lá lutando com a guempo freneticamente Daí o oponente carrega o E3 e pensa, putz, vou morrer, né? A guempo não, porque ela perde somente 70% da vida que ela... Isso, não esquive Da vida que ela tem Então... Vindo de um E3, vindo de um E2, dependendo do golpe De especiais ela não morre Só se depois do especial... É... Ocorrer uma... Um debuff como um envenenamento, um sangramento Um limbo, etc Daí sim ela morre O E2 da magia, ela dá o exasperar Que é meio que um bloqueio de poder inimigo E ele reseta conforme o sangramento Por exemplo, vocês vão ver Vai expirar Só que como ela tinha um sangramento Ela converte o sangramento em exasperar O E1 dela dá incinerar E o incinerar funciona da mesma maneira Peraí Funciona da mesma maneira Por exemplo, ela vai acabar o exasperar Ela pegou um sangramento E... Com o incinerar é a mesma coisa Deixa eu ver aqui mais um E2 Não sei por que diabos Ela não tá tirando vida Do Lord, né? Deve ser porque ela tá 4,40 E ela não tá querendo dar crítico Vamos lá Acho que uma hora... Uma hora deita E... É praticamente isso Pode ver, ela tá com 80 e poucos golpes Essas horas, se você estiver soltando Contra um aranha Contra um noturno Não, fanático eu não tenho certeza Mas contra um aranha noturno Uma magia Eles não iam mais estar esquivando Não iam estar ativando mais limbo E iam ficar bem mais fáceis de se jogar Ela vai reduzindo conforme os golpes Então, se tiver 10, ela já vai reduzir um tanto Com 20 golpes Ela vai deixar o pano se ativar bem poucas vezes Com 30, quase nenhuma E com 40, ela já praticamente é nula Deixa eu ir aqui então Contra agora o Voodoo O Voodoo do Lord Ele foi 80 golpes Mas acontece, né Vamos lá E já vou colocar ela 5,50 Mas por causa da utilidade dela E era uma campeã que eu queria muito, cara No E3 ela dá uma quebra da armadura E essa quebra... Eu acho que vou soltar o E3 nessa partida E essa quebra da armadura, cara É brutal, mano Ela é... Pô, praticamente o dano da Gwenpool dobra É... E a mesma coisa do exasperar E da incineração Ela vai pegar um sangramento que ela aplica no oponente Pra resetar o ciclo Então vamos lá, ó Já começou dando um a parar Dois a parar Por sinal Quero ver se eu vou conseguir usar, né, mano Vamos lá Tá, deixa Vamos lá, Voodoo Meu cara amigo Companheiro de batalha Vou ver se eu vou conseguir usar, velho Não tenho certeza Se ela não derrubar antes Ou não matar no E3 Acho que dá pra mostrar Eu não gosto de forçar o E2 do Voodoo Porque eu não sei... Ó, quase morri Ainda bem que é lento o time Ué, como assim eu aparei, velho? Não sei como eu aparei ali Mas... Bom Vou tentar mostrar aqui Ver se eu não consigo morrer, né, velho? O que a quebra da armadura da Gwenpool faz no inimigo, velho? Ela destroça o inimigo Ó, 1600 Ó, velho 1600, cara Ela não tava dando 1600 antes da quebra da armadura Ela tava dando acho que 1100 Ai, eu bati meu cotovelo no guarda-roupa E é isso, cara A Gwenpool pra lutas longas O pessoal usa... Bom, eu na verdade vou usar pra lutas longas a quebra da armadura Porque vai demorar mais tempo Vai demorar... A luta vai ser mais rápida Caso seja algum campeão com especial chato Usa o E2 E o E1 é tipo mais pra finalizar, cara Se você tiver o opponent já com 5% e joga Então... Vamos colocar ela 5,50 agora Bruta, né? E já vamos fazer o teste dela contra o Lorde e o Voodoo novamente Beleza? Eu acho que vou tomar um especial ali pra mim concretizar a habilidade dela Então, pessoal Já volto aí com vocês Fui! E aí E aí Música Então pessoal, Gwenpool 550, vamos ver quanto de prestígio, de avaliação que ela vai pegar, quase 6k Vamos ver aqui no nosso grupo gigante de 550, em qual posição que ela ficou Agora eu estou em dúvida no qual que eu vou subir depois da Gwenpool Essa é o Punho de Ferro, a Tremor, o Yondu, a Angela ou o Spider Clássico para defesa Vou pedir ajuda de vocês e se vocês tiverem alguma dica para mim, coloquem nos comentários que eu vou estar lendo E eventualmente respondendo as questões Então eu coloquei nos maximizados Eu tenho 6 agora, 650 A Gwenpool ficou em segunda, atrás da Vampira, por causa do prestígio E eu vou testar a Gwenpool agora Eu vou tomar um E1 do Lorde, acho que do Lorde, do Vudu, da Veneno Espiritual Eu não quero tomar um Veneno Espiritual Para me mostrar para vocês como ela não morre para especial, cara O Maurício, ele fez um vídeo bem no começo, quando a Gwenpool foi lançada no torneio Ele pegou o Thor dele e deu as quebras da armadura, cara E soltou um E3 e a Gwenpool não perdeu vida, velho A perdeu, né, mas não morreu Por que eu troquei? Deixa aqui, eu já ia pegar o Lorde contra o Lorde, né Daí não dá graça nenhuma, né Então vamos lá, mostrar aqui o poder da nossa Gwenpool, né, cara Eu vou usar acho que o E2 aqui mais... O E2, o E2 é o especial mais viável, digamos assim Porque, por exemplo, tá lá na guerra O oponente não encheu a barra de poder Eu uso o E2 e vai bloquear o poder dele E aí se ele tiver um E1 pronto, ele solta o E1 e nunca mais solta o especial Ó, o Sangramento 101 por segundo Ó, aqui eu vacilei Ó, tomei um E1 ali, ó Dois caras dando um Lorde, velho Vamos ver se eu consigo tomar mais um Ah, eu esquivei, achei que ele ia vir pra cima Vamos jogar o E2 Pá Tomei Dois caras, não morreu, velho Se fosse uma luta comum Eu iria ter morrido Isso aí, lag bastante, velho Sabe que eu amo lag, né, velho Eu soltei a defesa porque achei que o jogo ia parar Mas deu pra vocês verem, né, o dano que ela tá dando O Sangramento aumentou, agora tá senti poucos O dano também Tá bacana Eu acho que vou levar a Gwen A Gwen pra guerra Eu vou trocar ela pela Vampir, não Eu tenho que ver onde é que eu vou enchar ela no meu time, velho Porque na Q eu levo o Red Hook, a X-23 e a Magia É a Magia não, e a Capitã Porque eu faço a linha de envenenamento O Red Hook se sai muito bem Eu levo a Capitã pra uma eventualidade A X-23 eu levo pra fazer todas as outras linhas Que eu faço a linha dos Mutantes No primeiro setor E na última é livre Daí eu levo a X-23 Porque ela faz... Nossa senhora, ela faz o que ela quiser, velho Com os oponentes Vamos lá Não, não é o Lorde do Will É o Voodoo E na guerra eu levo o Lorde, Magia e Vampira Eu faço o meio e pego o sub do sub da direita Então eu precisava de um imune pra levar Só que eu coloco o meu Ultron e o meu HG na defesa Pra diversidade e porque eles são chatos na defesa Mas a Vampira se sai bem naquele caminho Esse dia eu postei uma foto no print, na verdade, no grupo lá Eu derrubei um Dormamo nesse nó com a Vampira, velho Porque a Vampira ela pega e some os sangramentos ali do nada Então vamos descer o cacete nesse Voodoo Cara, olha esses raios de luz Olha esses raios de luz Cara, não tem, velho Eu não sei se é comum ela fazer isso Porque eu não jogava de Guempo Porque ela não era o para, né Eu vou fazer, acho que, mais um duelo, velho Contra a Guempo do Igor Vamos ver Ah, ih, não, esquivou e tomou ainda 5k e 400, acho que foi Eu não tô conseguindo ver direito que tá aparecendo Porque eu tô com reflexo do sol bem na minha cara Vou fazer mais um duelo, cara Porque, ó, tô impressionado, velho Campeã é boa mesmo Eu tava guardando também Tudo aqueles itens, uma Guempo, um ossos, um Agente Venom, cara Eu tava numa necessidade de um campeão De habilidade que eu tava cogitando até usar a gema no Agente Venom Sorte que eu não usei, né Ele é legalzinho de jogar, mas não é tão, tão lá essas coisas, né Deixa eu ver, eu vou fazer aqui um duelo com a Guempo do Igor Já quero desejar um salve aí pro Igor Igor, parceiraço, velho De todas as ocasiões Parecer até de homem, não é mesmo? Pedro, seu safado Vamos lá, então Guempo contra Guempo Vamos ver aqui o que vai acontecer nessa partida Ahn Gogô, né, mano Agora eu tenho que pensar, cara Minha defesa de guerra tá com 440 ainda Eu levo o Grutão também na defesa E eu preciso para ir nos 550 pra defesa Só que eu não sei se eu upo o Spider Ou se eu upo o Yondu, né, cara É uma dúvida cruel Ela sempre atordou assim Aleatoriamente, a gente acha que não vai atordoar Não faz nada e acaba se ferrando Cara, olha aí Olha esse sangramento, cara Tá, vou dar um chutão aqui, pimba Agora ela vai me dar um chutão Ah, dá um sangramento Ah, não deu tempo Bom, vocês viram ali que Só reseta o exasperar caso Ah, o oponente esteja com sangramento ativo Ó, foi 39 golpes Cara, tá excelente a campeã E lembro pra vocês que eu disse Que ela é duplicada E é praticamente imune a morte de especiais Então, vou ressaltar de novo O que eu já disse antes Ela é imune a morrer por especiais Ela não morre, cara Você pode, pô, jogar um, sei lá Um Lorde com E2 com 140 golpes Ela não vai morrer Mas, se o Lorde der um choque Ela morre porque ela é imune A morte por especiais Mas não a morte por debuffs pós-especiais Por exemplo, peguei o Drax lá O Drax tá lá lutando freneticamente Daí a Guempo tá quase morrendo Ah, vou jogar um E2 Porque vai matar ela Daí não mata por causa da resistência dela Contra especiais Mas ele acaba dando um sangramento forte E acaba matando ela Então, a Guempo Ela não morre pra especiais duplicada Mas, ela morre pra debuffs pós-especiais Beleza? Então, vamos ver aqui um apanhado geral aqui dela Pra mim ver se eu não falei nenhuma bobeira, né Que as vezes eu falo uns bagulhos Cara, eu tava vendo o vídeo da... Descifrando campeões É... Tem uma hora que eu falei Da guilhotina e da magia lá Que eu falei É... Que a magia perde a vida Que ela perdeu a vida em dobro Tipo... Qual o sentido disso? Eu as vezes fico meio chapios Que vai fazer uns vídeos Mas... É isso, né, cara As vezes eu me confundo aqui Então, me desculpem se eu errar As vezes acontece As vezes não Quase tudo isso tá acontecendo Deixa eu ver aqui Cadê? Ela também resolveu ser precisando De habilidade de resistência Para o seu golpe O que acontece do combo atual Cara, eu não sei A NEC diz Quantos por cento Que ela reduz por golpe Mas, lá pros 40 golpes O oponente não ativa mais nada É... É fato Então, tá aí Cara, a Guempo Tu nada Nível 20, né Não tenho pedra Mais pra colocar nela Acho que eu tenho uma Não, não tenho nada Mas, tá aí, cara A Guempo O Pada 5,50 Vou ver ainda O que eu vou fazer com ela Mas é uma campinha Das top do jogo E se você gostou do vídeo Já sabe, né Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Pra um vídeo como esse É isso aí, pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma